Errei por te amar demais. Estou há mais de uma semana sem sair de casa. A vida para mim perdeu o encanto e vou confessar para vocês. Estou muito triste com o comportamento de minha namorada Ana. Ela é a mulher de minha vida, não resta a menor dúvida quanto a isso. Mas eu não sei em relação a ela comigo. Tem momentos que ela me deixa com imensas indagações, muitas dúvidas. Será que ela me ama o suficiente para darmos um passo maior? Nos casarmos? Já dei várias mostras de que esse é o meu maior sonho, meu maior desejo. Lanço indiretas constantemente, mas parece que ela não percebe. Estou aqui há uma semana sem vê-la, justamente por causa de uma dessas indiretas. Saio da janela e vou até o bar e encho o copo de meu whisky favorito. Me sento em minha poltrona macia e penso com raiva em como Ana, às vezes, é teimosa. Viro todo o líquido do copo na boca e sinto o álcool descer, queimando minha garganta. Minha vontade é beber até apagar de minha mente essa mulher tinhosa, que balança o meu mundo como nenhuma outra o fez. Ela já me ligou, mas fui curto e grosso com ela, pois ela me mangoou muito, mas muito mesmo da última vez que estivemos juntos. Fecho meus olhos me recordando do fatídico dia. Uma semana atrás, grego, chego no apartamento de Ana, minha namorada e a mulher que mais amo nesse mundo. Sei que está trabalhando. Tenho a chave. Entro e vou direto para o seu quarto. Pego seu notebook. Tenho a senha também. Assim como ela, tenho acesso a tudo o que é meu. Foi uma combinação nossa, sem segredos, sem senhas, apenas confiança plena. Sorrio quando abro e vejo a tela de seu notebook. Uma imagem nossa, em uma viagem que fizemos à Grécia há pouco tempo. Foram momentos, e são momentos, que guardarei em meu coração enquanto viver. Minha menina adora colocar fotos nossas e encher, e encher, e encher de corações em volta. São todas trabalhadas no Photoshop. Sorrio mais uma vez. Ela vai ficar muito brava, mas vai perceber o que estou fazendo. Bem, assim eu espero, né? Ana é um doce de mulher. Uma meigura, uma doçura, uma candura. Mas não pisem em seu calo. Essa é a minha menina. Sorrio. Tiro a imagem de tela de nós dois com pesar. Nos beijando com muito amor e carinho. Porra. Mas é por uma boa causa. Vocês entenderão em breve. Coloco a imagem de meu helicóptero Charlie Tango comigo do lado, é claro. Tudo bem calculado e planejado. Quando faço a troca, torço o nariz. A imagem dela estava melhor que a minha. Espero que a esquentadinha perceba e entenda. Vou para a cozinha tentar preparar uma comida para ela. Afinal, ela é muito relapsa com sua alimentação. Se eu não ficar de olho, ela fica o dia todo sem comer. Faço o melhor que posso na cozinha. Ouço a porta abrir. Ela chegou. Meu coração dispara. E quando ela me vê, sorri largamente. O sorriso mais lindo do mundo. E meu mundo fica mais alegre e colorido. Grey, meu amor. Que saudades. E fez comida gostosa, hein? Pergunta enquanto a abraço e cheiro seu cabelo. Porra, Ana. Puta merda. Como eu te amo, querida. Ela sorri e me beija com paixão. Não mais que eu, Christian. Amor, estou morta de fome. A solto vagarosamente com tristeza. Ela olha o que tentei fazer e suspira com prazer. Sorriu de lado, envaidecido. Macarrão, Grey. Adoro. Obrigada, meu amor. Caminho e abraço por trás. Você é muito generosa comigo, querida. Só sei fazer esse macarrão. Ainda não enjoou? Mordo seu pescoço suavemente e ela germe baixinho. Não, meu amor. Seu macarrão é delicioso. Sempre. Sabe por quê? Olho para ela com curiosidade. Por que você diz que me ama? Com esses pequenos gestos de amor, Grey. Podia ser o macarrão mais duro do mundo. Cheio de sal, cheio de açúcar, empapado. Não importaria, amor. O que conta verdadeiramente é o cuidado, o amor, o zelo, o carinho de sua parte para comigo. Eu amo esses pequenos detalhes. Agora vamos comer, querido? Estou com tanta fome. Aceno sorrindo, envaidecido e com o peito estufado de orgulho e nos sentamos à mesa e jantamos em perfeita harmonia como sempre. Só tinha uma coisa que a Ana ficava brava e era justamente a coisa que eu mexi. Estou aqui sorrindo, mas meu peito está apertado. Confesso com sinceridade a vocês. Estou com receio de quando ela for mexer em seu notebook, ela perdeu o controle. Espero estar verdadeiramente enganado quanto à sua reação. Arrumamos a cozinha e vamos para o seu quarto. Tomamos banho juntos e fazemos amor. Ah, enxugo e visto seu pijama de chicotinhos. Me lembro o dia que o vi enquanto Taylor dirigia para o trabalho. Mandei parar na hora e comprei. Minha menina adorou. E toda vez que vejo com esse bendito pijama de chicotinhos, eu falto enlouquecer. Eu me deito e ela pega seu notebook. Congelo. É agora. Se senta ao meu lado e abre. Continuo olhando para ela. Vejo ela olhar para a tela e me olhar vermelha. Porra, me fudi. Eu sabia. Christian Grey. O que significa isso? Não ter segredos não significa invasão de privacidade. Você, Christian Grey, tirou a foto que eu coloquei aqui, toda trabalhada no Photoshop, de nós dois e colocou uma foto de seu helicóptero, Charlie Tango, seu egoísta e eu. Fala com os olhos cheios de água e com muita raiva. Tento explicar, mas ela é muito esquentada. Já está de pé, com os dedinhos apontando para mim. Não te dou essa liberdade, senhor Grey. Você manda somente no quarto. Fora deles, as escolhas são minhas. Você não manda, não controla e não troca as fotos do meu notebook sem me falar antes. Eu não faço isso no seu. Fico olhando para ela abismado. Querida, olha a foto. Tento explicar, ela me corta, nervosíssima. Não, Grey, me deixe sozinha. Um minuto, por favor, estou muito chateada com você. Ela fala e tenta alcançá-la. Amor, presta atenção. Ela me olha com desgosto e me encolhe. Vou deixá-la se acalmar. Tenho certeza que em poucos minutos, ela olhará a foto com atenção e verá os detalhes. Não, agora eu quero ficar sozinha, por favor. Olho para ela com tristeza e me encaminho para a porta. Ana, vou embora, mas penso no que vou te dizer. Nem tudo é o que parece. Você agiu precipitadamente. Ela me olha assustada, mas agora estou puto com ela. Quem está puto de verdade agora sou eu. E quando fico assim, me conheço. É melhor me afastar e ir embora logo antes de fazer alguma besteira. Gray, ela me vê abrindo a porta e corre tentando me segurar. Por favor, me perdoa. Pode deixar a foto lá, querido. Não sei o que me deu. Aliás, sei. Eu errei por te amar demais. Eu queria nós dois lá, amor. Você tirou nossa foto e colocou uma só com você e seu helicóptero. E eu, Gray? Olho para ela com desgosto e balanço a cabeça. Ela dá um passo para trás. Percebe que fez merda. Quando esfriar a cabeça e pensar direitinho no que tudo que você fez, você me liga. Vou embora, deixando para trás uma Ana aturdida e arrependida por ter agido precipitadamente. Vi arrependimento, dor e tristeza em seus olhos azuis. Ana, sei que fui injusta com o Christian Gray. Me arrependo disso a cada minuto. Já tentei ligar para ele, mas quando ele está bravo, é praticamente impossível conseguir falar ou chegar até ele. Tem que passar por um batalhão de pessoas. E Taylor o protege como um cão de guarda. Fui em seu apartamento, mas Taylor, o maldito, me barrou. Sei que foi a manda do Gray. Sei que ele tem razão. Sei que errei. Volto arrasada para casa. E depois disso, não tentei entrar em contato mais com ele. Vou deixar Gray se acalmar mais. E depois peço perdão pela minha ignorância. Pela minha falta de sabedoria. Tratei tão mal um homem que falta adivinhar o que eu quero. Puta merda. Já chorei tanto que estou desidratada. Estou com meu notebook aberto e olhando a imagem de Gray em frente ao charme tango. Me lembro com dor no coração o dia que ele me levou para passear nele. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Foi maravilhoso. Minha campainha toca e corro para atender. Com os olhos vermelhos de tanto chorar, imaginando ser Christian Gray. Quando abro a porta, vejo minha amiga e fico decepcionada. Ela se assusta quando me vê. Ana, meu Deus, o que aconteceu? Abraço e choro mais ainda. Estou perdida sem meu Gray aqui. Conto tudo para ela e a levo para o meu quarto. Pego meu notebook e mostro a ela. Ela o pega e se senta na minha cama. Olha com atenção e fica assim por minutos. De repente, seus olhos se arregalam e ela me olha incrédula. Anda! Dá um grito estridente e me assusta. Você tem horas que é cega, amiga. Você reparou bem essa foto? Você olhou com atenção? Chego mais perto. Claro! Um milhão de vezes, Pamela. Cada vez que olho, sinto mais saudades dele. Senta aqui pertinho de mim, sua maluquinha. Me chama e me senta ao seu lado. Olhe direito a foto, Ana. Presta atenção nos detalhes, mulher. Pelo amor de Deus, Ana. Olho e não vejo nada de anormal. Sinto muito, mas não vejo nada além do helicóptero e do meu amado Gray. Ela grita. Para! Para! Me poupe! Ana! Tem hora que você é lerda, hein, amiga? Ela bate o dedo em dois lugares na foto. Olha isso aqui! Olho com atenção e fico pálida. Tem um cordão no pescoço de Gray com duas alianças. E escrito em seu helicóptero. O Charlie Tango em letras pequeninas, quase invisíveis. Tem que olhar muito para ver. Casa comigo? Coloco as mãos no coração e começo a chorar. Igual louca, soluço alto. Me levanto correndo e saio disparada para a cobertura de Gray. Deixo minha amiga sorrindo para trás. Dou um tapa na testa com raiva. Burra! Sonsa! Pego meu fusquinha e tento correr. Mas ele não ajuda. Depois do que parece horas, chego. Hoje o cão de guarda de Gray não me barrou. Chego correndo e ele me olha com indiferença. Enfio a chave na fechadura, olhando para ele com desafio. Quero ver se ele me para hoje. Entro e vejo meu amado Gray com cara de tristeza tão grande que corro sem perceber e me atiro em seus braços. Perdão amor, perdão. Agir como um idiota. Ele me olha com frieza. Gelo. Concordo. Diz sem me abraçar. Gray? Me perdoa querido. Juro que nunca mais repito aquele comportamento infantil e egoísta. Me perdoa amor. E Gray continua me olhando fixamente sem falar nada. Que homem malvado. Me perdoa. Por favor, te suplico. Já falo chorando novamente sem parar. O que quero aqui, Ana? Ele não me abraça? Até agora. Isso me agonia. Será que ele desistiu de mim? Será que ele viu que sou muito infantil às vezes? Será que ele viu que eu não tenho paciência em alguns momentos? Gray? Me perdoa. Eu te suplico. Deixei passar detalhes importantíssimos. Aprendi a lição, meu amor. Querido, vi que os detalhes é que fazem toda a diferença. Vejo seu olhar mudar e aquecer. Meu coração dispara. Sim? Ele pergunta. Sim, querido. Nunca mais agirei como fiz. Fala emocionada. Sim, Ana. Ele repete a pergunta novamente e o olha sem entender. Gray, meu amor? Ele sorri e me abraça com força. Menina, você demora demais a entender os detalhes. Temos que trabalhar mais nisso, Ana. Nos detalhes. Vou te ensinar umas coisinhas aqui e outras ali. Tenho certeza de que ficará bem mais atenta. Fala e vejo malícia em seus olhos. Mas continuo sem entender nada. Sou meio lerda às vezes. Ana, me diz. Agora. Sim? Gray entra em modo dominador e me aperta com força. E sinto sua força, seu vigor invadir meu corpo e alma. Olho para ele e vejo expectativa em seus olhos azuis. De repente, a ficha da mulher mais lerda da face da terra cai. Sorrio e ele corresponde. Me derreto toda. Sim, Gray. Sim, Gray. Um milhão de vezes. Sim, 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 sim. Ele gargalha e me roda na sala com emoção. Graças a Deus. Finalmente, né, minha querida? Achei que morreria solteiro. Culpa sua, Ana. Diz e me beijo como se dependesse disso para viver. Agarro, Gray, com força e devolvo o mesmo carinho e paixão. Me perdoe, Gray. Mais uma vez eu te peço. Mas seu pedido de casamento foi bem diferente, né, amor? Ele sorri. Achei romântico, Ana. Sei que vocês, mulheres, amam essas coisas inusitadas, diferentes. Diz, estufando o peito, orgulhoso. Você tem toda razão, querido. Por isso, te amo tanto. E vou viver para te provar que vacilei feio com você naquele dia. O recompensarei por toda a minha vida, meu amor. Falo de todo o meu coração. Eu sei, meu anjo. Por isso, te esperei. Sofri, mas sei que com você vale a pena. Amo você, Ana, minha dona. Pisca e me arrasta para o quarto vermelho. E vou com a maior boa vontade do mundo. Meses depois, estamos de volta à Grécia. Mas agora casados e muito felizes.